A gente vai sentir as associações e a gente ainda vai acreditar que a mente é contrária ao coração. Ok, tudo bem. A gente sabe que a mente mente e ela se baseia em referências, ela se baseia nas histórias vividas. Mas o nosso processo é alinharmos o nosso coração, a nossa mente, e nesse momento as duas estarão servindo ao ser. Esse é o processo que a gente está fazendo. A gente não está vivendo um processo de descarte, a gente não está vivendo um processo de exclusão, a gente está vivendo um processo de inclusão, incluir tudo. Tudo o que vivemos, todas as referências que temos, todas as histórias pelas quais passamos e que escolhemos passar. Então, a gente está indo para esse lugar, um termo nosso, de incluir tudo isso. Incluir tudo isso significa também a gente incluir a nossa mente, mas de um outro lugar, de um ponto de vista novo, de inclusão, incluir ao nosso coração, o que a mente nos serve ainda muito.